Esse é o Pereba, e se você não conhece, tem que assistir a nossa série de rumo ao estrelato que ele é sim o pior jogador do mundo que estamos lapidando e já transformando no melhor e em breve a gente vai conseguir mas o objetivo de hoje é tirar esse magro e selo aqui ó e deixar ele obeso, pra ver se o Pereba obeso se tornaria um grande jogador vamos manter claro o mesmo overall atual que ele tá na nossa série e agora vamos descobrir pra qual time o Perebão vai iniciar a carreira e é o Liverpool hein, olha só como ele tá mano, ele segue baixinho, mas tá grandão pros lados e também pra frente né Perebão no Liverpool, agora vamos simular a temporada inteira aqui na Premier League, na Champions League e todas as competições que o Liverpool estiver, além também dos campeonatos aí com a seleção brasileira essa partida não foi boa cara, perdemos aí por 1x0 pro Leicester City, time começou mal agora tem o anúncio do melhor jogador do futebol europeu e olha quem foi Neymar Júnior levou a bola de ouro ele também faz a estreia aí na seleção brasileira, eliminatórias pra Copa 4x2, grande resultado e ele, meu Deus, caraca moleque, meteu o hat trick e tá com a camisa 10 cheio de moral o Perebão e se liga aí na Liga dos Campeões, já estamos com 3 rodadas 2x0 no Liverpool o Liverpool venceu né, a gente tá em segundo por enquanto no grupo e o Perebinha, o Perebão aliás, tem 9 jogos, 6 gols marcados e ele não dá assistência cara, é fominha e terminou aí a primeira fase da Champions League e o Liverpool não foi tão bem, mas aí a gente conseguiu passar aí pras oitavas e o Perebinha vai ainda na artilharia, a gente vai conferir até o momento na Champions, o Perebão tá em segundo atrás apenas do Mbappé com 6 gols e na Premier League, mais ou menos a metade do campeonato o Perebão também tá em segundo com 8 é que o Raul Jimenez dos Lobos, Wolverhampton, tem 15 mano disparou cara e nem tudo são flores ó o Perebão tá no banco e a gente já ficou alguns jogos aí eu acho que deve ser por problemas físicos né ele deve cansar muito rápido fechando certinho aí o primeiro turno o Liverpool na liderança da Premier League com 43 pontos aí tu tá achando o que né eleito o melhor do mundo, logo no primeiro dia da janela temos oferta e é de renovação né o Liverpool não quer abrir mão do Pereba mas é o Perebão a gente não vai renovar por enquanto pra ver se de repente surgem outras oitavas de final da Liga dos Campeões é jogo contra o Zenit e o Liverpool venceu os dois 1x0 no primeiro, 3x1 no segundo estamos aí nas quartas será que o Perebão chega? se a gente chegar na decisão é claro que a gente vai jogar e ele já tá aí com 26 anos o nosso time também tá na decisão da FA Cup batemos o Chelsea na prorrogação e vamos pegar o Manchester United detalhe que o Perebinha ficou fora né o Perebão fora dessa partida ele tá sendo poupado em alguns jogos importantes e agora quartas de final da Champions perdemos o primeiro por 1x0 agora empatamos o segundo o Manchester United que é o finalista junto com a gente na FA Cup nos eliminou na Liga dos Campeões e a Champions terminou o Perebão ficou em segundo lugar com 6 gols marcados estádio de Wembley tá aí o time do Manchester United é hora da gente dar o troco do time que nos eliminou na Champions é a final da FA Cup o Perebão tá em campo e a gente vai controlar ele aí pela primeira vez nesse experimento estamos de centro avante seguimos aí com a 18 bola tá rolando vamos lá meu gordinho bom de bola tem corrida aí do Mané o Salah tá pedindo na área o Perebão também bola cruzada tirou a defesa é nossa manda pro... nossa ele deixou a bola passar o Perebão pediu o Pogba tá marcando o Perebão nossa a gente não tem tanta velocidade deu pra perceber ele vai ó ele demora pra arrancar mas consegue o giro soltou a pancada derrubou até o cara o chute é forte recebe o Liverpool de novo o De Rea defendeu vem mano vem Salahzinho mandou pro Perebão Perebão a gente chutou cruzou essa bola nunca saberemos o Salah vem tocou Perebão de novo a gente só tá chutando a gente não tem uma assistência na temporada e não vai ser agora que a gente vai ter o Mané mandou o Perebão dominou já botou o Mané pra correr e vem e vem senegalês tentou jogada ali e ficou caído primeiro tempo acabou o Perebão tentou alguns chutes ali mas faltou uma certa velocidade e um pouco de qualidade também pra definir as jogadas então 1x0 pro United vamos aí pra cima dos diabos vermelhos no segundo tempo domina o Perebão tá passando o Mané botou ele pra correr vamos chegar vai Mané boa no Perebão soltar véi mas toda hora aí sobrou de graça de graça gol gol do Liverpool o Perebão marca empata a partida por enquanto prorrogação partida tá acabando a gente tem que fazer o gol vamos lá Perebão acredita opa cotovelada no Perebão vai vir vermelhinha aí hein juizão chegou amarelou era pra vermelho se liga no momento caraca ele deu um soco no Perebão e o cara só me dá amarelo tem bola na área vamos puxar a marcação aqui pra trás vai mano vai aí na boa na manha primeiro opa ah Diogo J tão pegando o Perebão cara tão chegando já foi uma cotovelada agora um carrinho por trás com uma tesoura é o segundo amarelo é esse cara véi tá expulso tá expulso o cara pegou pra arrebentar o Perebão numa cotovelada e olha só o lance agora poderia ser vermelho direto mano que isso que isso vamos puxar a marcação aqui pra beirada vem Perebão pediu recebeu matou na caixa tocou vai lá quem sabe agora com a menos o Manchester vem Perebão pedindo na área dominou vai limpar limpou bateu que isso tiraram o gol nosso sacanagem acaba a partida prorrogação segundo tempo tem lançamento nas costas ah meu Deus bota a velocidade Diogão Diogo J é pra fazer é pra acabar mano é pra acabar Diogo J perdeu vai 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 aí tá dentro é do Liverpool na prorrogação Minamino tá com Minamino acabou Perebão comemorando a gente vai faturar aí a Premier League e agora a FA Cup só não deu realmente a Champions League estamos colecionando títulos hein cara ele tá demais o Perebão então a gente tá tranquilo na nossa série com o Perebinha pode engordar de boa que vai continuar sendo craque terminou então mano a Premier League e a temporada a gente ficou a 20 pontos do Leicester City surpreendente segundo colocado mas a gente não foi artilheiro da Premier porém ficamos aí na seleção né cara eleito ao lado do Raul Jimenez esse sim o artilheiro se liga mano se liga quem é anunciado nesse exato momento como o melhor jogador do mundo Perebão levou o Neymar levou o melhor do futebol europeu ele levou o melhor do mundo ah só antes disso cara apareceu aqui há relatos que o Perebão tá saindo do Liverpool mas não se sabe qual é esse time que a gente nunca vai saber tamo junto do Liverpool do Liverpool Obrigado.